Bom dia, hoje de manhã a presidenta Dilma Rousseff viaja para a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela vai desembarcar no início da tarde na cidade de Canoas, também no Rio Grande do Sul, e vai conceder entrevista coletiva a emissoras locais de rádio. Às três horas da tarde, ela vai participar da cerimônia de inauguração de quatro escolas do ensino infantil. A cerimônia vai ser na Escola Municipal Nelson Ritzel, em Novo Hamburgo. Com as novas unidades, o município de Novo Hamburgo vai poder oferecer mais 840 vagas no ensino fundamental para crianças de zero a cinco anos. Às cinco horas da tarde, ela participa da cerimônia de formatura de 870 alunos do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A cerimônia vai ser no Centro de Convenções de Novo Hamburgo. A ideia é oferecer a esses alunos mais oportunidades para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Às sete horas da noite, ela viaja para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Daniela Almeida, direto do Planalto.